O Jumbo é Tica, caralho! O Jumbo é Tica, caralho! É uma roda, minha... Aqui no bairro do Marquês! Volta pra lá, lhe chota na xota! Botando uma pica, botando uma pica, botando uma pica Vai DJ, vai DJ, é assim que me excita Me pega de bato, me pega de lado, me pega por baixo, me pega por cima Me pega de bato, me pega de lado, me pega por baixo, me pega por cima Ela bate na pica por cima, ela bate na pica por baixo Ela bate na pica de lado, ela bate na pica de lado Ela fazendo o movimento te deixa apaixonada Agora eu vou convocar o bote da safadinha Aqui no bairro marquês Aqui no bairro marquês Aqui no bairro marquês Botando uma pica, botando uma pica, botando uma pica Vai DJ, vai DJ, é assim que me excita Me pega de bato, me pega de lado, me pega por baixo, me pega por cima Me pega de bato, me pega por baixo, me pega por cima Ela bate na pica por cima, ela bate na pica por baixo Ela bate na pica de lado, ela bate na pica de lado Ela fazendo o movimento te deixa apaixonada Agora eu vou convocar o bote da safadinha Tá sentindo a pica, tá sentindo a pica Tá sentindo a pica, tá sentindo a pica